Oi gente decente, estamos aqui numa pescaria de piaba E... está beliscando aí Maria Rita? Opa, já tem piaba Opa, muito bem Opa, muito bem Estamos aqui no Mameluco, Serrita, Pernambuco Está beliscando de novo? Está Opa, pegou outra Muito bem Maria Rita, e essa faca? Essa faca Para que você quer essa faca na cintura, Maria Rita? Para que você quer essa faca na cintura, Maria Rita? Beliscou de novo, Maria Rita? Beliscou Opa, de novo Rapaz, só quem pega é Maria Rita, rapaz Eu descobri porque Maria Rita está com uma faca na cintura Contamos a ela a história do Guará ontem E ela veio armada Melhor prevenida Melhor prevenido que remediar Melhor prevenido que remediar, né? E aí E aí, como é que está aí? Pegaram mais? E aí, como é que está aí? Pegaram mais? Pegou? Pegou? Opa Está aqui, enfim, Matheus pegou Uma Vai em quantas, Matheus? 36, é? Acho que é Opa, bom demais Beliscando, né Maria Rita? Pegou? Pegou Opa Traz aí para ver Para nós ver Olha a piaba aqui Isso é um dos peixes mais gostosos que existe É uma piaba dessa torrada, né Maria Rita? É E para que essa faca na cintura? É para pegar um Guará que botou nele ali ontem Aí foi? Foi, o bicho está arrumado Aí se ele vinha hoje, tu está arrumada, é? Não, hoje ele vinha e ele assa E tu Lívia, pegou quantas piaba? Um Hã? Aí Lívia Uma só Só uma? Uhum Ainda vai pescar? Vou tentar daqui a pouco com a vaga de Maria Rita também Tá bom, quero ver Quero fazer A minha é curtinha Quero fazer um Quero ver você pegando uma para nós filmar, né? Tá bom Tá bom? Eita, outra Ó gente, aqui nós, aqui tem outros peixes, mas nós estamos com um anzol de pegar piaba A piaba é um peixe pequeno, ela que já está adulta, tá? Então ela só cresce esse tamanho mesmo Esse peixe a gente corta ele, trata ele e é só assar Então é um peixe adulto Vocês não pensaram que a gente está pegando peixe pequenininho e levando para casa É peixe adulto já, ok? E aí Livinha, tudo tranquilo aí? Não Olha, a minha é muito mais jovem atrás Adi Tá beliscando, pode puxar, hein? Opa, Livinha já pegou Opa, pegou também Maria Rita Isso Muito bem É isso aí pessoal, nós estamos aqui na Paz do Sertão Nessa quarentena, o mundo todo parado E todo dia arrumamos alguma coisa a fazer Um dia pescar piaba, outro dia pescar traíra Que aí já Já tem que ser tarrafa, né? Galão E todo dia inventamos aí uma Uma atividade, um lazer, né? Para o tempo passar e a coisa voltar ao normal E seguirmos a vida tranquilamente O lugar que a gente está aqui é distante de tudo Distante de qualquer aglomeração E é muito tranquilo Então, é muito difícil algum caso da pandemia aqui Mas a vida é essa, a vida que segue Tentar o máximo para passar o tempo E ninguém entrar em pânico Porque passa logo E isso não é coisa de se assombrar, não Isso é uma coisa que tem que encarar E ela vai passar, tá bom? Valeu, muito obrigado a todos Fiquem com Deus